E aí galera, beleza? Medus aqui, trazendo mais um vídeo de Ark, Valgueiro, Vanilla pra vocês. Galera, tô aqui na companhia do Você e do Abel. Salve, salve, salve galera, bora deixar muito like aí no vídeo de Ark de sempre, Valgueirão, Vanillão. Isso aí, seus lindos, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante, os 500 likes pra gente continuar com a série de Ark, Valgueiro, Vanilla. E desde já agradeço muito, muito, muito aos comentários super legais que vocês deixam em todos os vídeos. Muito obrigada pelo carinho, pelos elogios e por estarem acompanhando a série. Já estamos aí chegando a quase 80 episódios, gente, é uma loucura. Nunca cheguei numa série tão longe, mas é graças a vocês. É você, hein? Bora lá, gente, seguinte, vocês estão me pedindo loucamente, meu Deus do céu. Medusa, doma um Rex, por favor, Medusa, doma um Rex. E o tão dia esperado por vocês chegou. Iremos domar um Rex hoje. Pelo menos tentar encontrar um Rex nível alto. Mas como a gente tá no Valgueiro, não vai ser difícil, né, Abel? Valgueiro é muito bom, os níveis dos bichos, gente, ao contrário do The Island, que não é nada bom o nível dos bichos. Bom, mas pra que não? Mas como que a gente vai fazer pra domar um Rex? Nós vamos utilizar aquela trepe padrão que já está no meu inventário, que nós usamos pra domar... O Abel tá me atrapalhando a minha falação aqui, ó. Tem um piercing, não? Piercing? Ah, não aparece pra ti. Não, não apareceu. Mereço, eu tô com uma coisa na minha cabeça, mas não aparece. Voltando, né, voltando. Esse daqui, gente, esses portais de pedra foram os mesmos portais de pedra que a gente usou pra domar o Espino, que vocês viram. A gente usou pra domar também as Argentaves, só que a gente usou os portão também. Esse daqui é só o portal. E a gente vai usar a mesma trepe pra domar o Rex. A gente vai usar quatro portais de pedra. E vamos usar também, gente, isso aqui, ó. Armadilha de urso. Grande, exatamente. Grande. E você faz na mesa de ferreiro a armadilha de urso grande, gente. Então, você desbloqueia lá a armadilha e você faz ela aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou tentar fazer duas. Vai metal, vai fibra. Deixa eu ver o que mais que vai. Deixa eu ver, tem metal aqui, ó. Vou ter que atravessar esse lado aqui. Aqui tem metal, aqui tem metal. Aqui. Lembrando, gente, que fizemos uma live esses dias agora, tá? De arco. Então, quem não assistiu a live aqui no Valgueiro, corre assistir que a live tá bem bacana lá. Tá na playlist também, beleza? Meu, a gente não tem mais metal, Abel. Zerou o nosso estoque de metal. Eu vou utilizar um pouquinho aí na porta. Ah, tá. Eu não vi. Pera aí, deixa eu tentar. Eu pintei tudo de azulzinho aqui. Ficou bem bonitinho, gente. Ficou... Ah, Abel, joga, você puxou. Ele farmou e eu nem vi. Ah, ele farmou durante a live, enquanto eu estava fazendo os bebezinhos. Que a gente tem que mostrar um dia pra vocês também. Ó, mas tá aqui, ó. A armadilha de urso grande. Eu vou fazer duas, tá, gente? Que eu acho que duas pra mim já é o suficiente. Duas dessa daqui, ó. E é isso que você vai levar. Os quatro portais de pedra e armadilha. Lembrando que essa armadilha pode ser feita no mobile também. A gente domou um Rex no Arc Mobile da mesma forma. Então, essa trepe é a trepe mais fácil e simples de fazer. E agora a gente vai procurar o nosso Rex. Eu vou dar pro Rex comer, gente, carne de ovelha. Então, no Valgueiro, vocês sabem que carne de ovelha tem em qualquer lugar. Então, eu vou estar usando aqui a nossa tapejara lindona pra procurar um Rex. E se a gente... O Abel, você vai do quê, Abel? Vou de Weaver, né? Isso. O Abel vai de Weaver, que se a gente encontrar a ovelha, aí a gente já mata a ovelha pra dar de comer o Rex. As melhores carnes pro Rex. Carne de ovelha. Tem a Kibble dele também, mas não dá muita diferença de tempo em relação à carne de ovelha. E tem a carne prime também, que é muito boa, tá, gente? Essas carnes. A carne normal também doma o Rex, só que demora muito, muito mais tempo, gente. Muito, muito, muito mesmo. Olha o que que tem aqui na minha frente. 72. Ainda não é o nível bom. Eu quero um Rex bonitão pra ser o nosso primeiro Rex. Porque os Rex aqui a gente vai fazer o boss, né, gente? Então, tem que ser uns Rex bons pra gente poder tá fazendo crias e tendo uns bebês fortes aí pra gente poder tá fazendo boss facilmente. Eu sei que aqui em cima é local de muitos Rex. Agora, basta a gente tentar encontrar. Vou dar uma olhada no Belisco Verde, que também tem bastante. Ah, beleza. O Abel vai dar uma olhada em outro lugar. Eu vou olhando aqui. Se eu encontrar o nível bom, a gente já... Olha aqui, Abel. Tem um amarelão aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, 60... Não, pera. É, esse é 66. Meu, os dois são 66. A Paracer e o Rex é 66. Eu acho que o nível também tem relação com o local. Olha lá, os dois são quase da mesma cor. Que bonito. Olha, gente. 66 é o nível baixo ainda. Eu quero um Rex acima de 150 se eu encontrar. Porque, como eu disse pra vocês, gente, o Valguero é um mapa muito bom pra você encontrar de nível alta. A dificuldade do servidor tá 6, né, Abel? Isso. A dificuldade do servidor é 6.0 pra quem pergunta, tá, gente? Não usamos mod, é tudo vanilão. Então, você consegue aí... O servidor também tá 5x. Consegue fazer um servidor pra você tá jogando ou procurar até mesmo o servidor aberto. O Abel tem um servidor aberto de arco e valguero e você consegue jogar lá também. O Abel encontrou dois aí, ó. Vê o nível dele pra mim. 66. Meu Deus, só tem 66, credo. Que medo. Opa, tem uma ultra riqui, ó. Vê o nível desse aí que eu vejo o nível desse aqui, ó. Vamos ver, galera. Esse é 108, ó. Já tá melhorando. Mas 108 ainda não é o que eu quero, gente. 168. 168? Não, acho. Essa aqui é sem cor. Não, mas pode ser. Eu acho que tá um nível bom, Abel. Tá um nível ótimo. 168. Acima de um 5x6, cara, pode vir com os atributos muito bons. Olha aí. Eu tô procurando aqui, mas eu acho que a gente vai pegar aquele lá do Abel. Deixa eu ver aqui. 168 é o nível bom. Esse aí que eu gostei. Acima de 150 já é o nível ótimo. O casalzinho. Outra é 66? Outra é 66. Não, aí não. A gente vai pegar só os bons. Vamos lá, galera. Vamos procurando aqui. Eu vou ver se eu encontro mais algum aqui, mas eu acho que a gente vai ter que pegar aquele ali mesmo. Ele é sem cor, mas a gente precisa de rex bons, né? Não de rex bonitos agora no começo. É, a gente tem esses rex e tem os tex também depois que a gente vai pegar. Exatamente. Os rex tech, gente, são os melhores pra fazer os bosses, tá? Porque eles vão até o nível mais alto que os dinos normais, tá? Eles, tipo assim, eles ganham mais nível. Eles são naturalmente com níveis mais altos que os normais. Tem chance de vir com um ponto a mais, mas nem sempre, né, galera? Quer dizer que eles sejam bons. Aí vocês vão ver. Teve um vídeo aí, gente. Já saiu o vídeo da Smart Breeding no canal do Abel. Ensinando vocês a ver se o seu dino é bom ou não, tá? Então você consegue usar a Smart Breeding pra calcular se o seu dino é forte ou não pra fazer cria. Então é bem legal o vídeo da Smart Breeding. Dá uma olhada no canal do Abel que vale muito a pena. Eu não tô encontrando mais nenhum aqui, gente. Eu vou ir lá até onde o Abel tá pra gente ver se consegue pegar aquele 168. Então, opa, tem um aqui na minha frente. Vamos lá. Vamos lá. 180, vai. Ih, 66 de novo. Que isso? Que isso, Valgueiro? 66 de novo. Eu tô ficando com medo. Tô sendo perseguida. Jesus. Vamos lá pro Obelisco Vermelho. Vermelho não, é, o Obelisco verde. Galera, estávamos aqui indo domar aquele macho sem cor, 168? Era 168 também, né? De repente, Medusa e os seus olhos de águia encontraram esse macho, o mesmo nível 168, porém verde. Esse ano, coisa mais linda e é claro que eu não ia deixar passar. Lembrando que o evento de Páscoa está ativo, por isso que os bichos estão coloridos, tá, gente? O Abel já fez um vídeo no canal dele ensinando até a ativar esse evento aí pra você ter no seu jogo. A gente sempre gosta de ter um evento ativo pra ter dinos coloridos no mapa. E esse bicho eu não posso deixar de domar ele, Abel. Meu Deus do céu. Beleza, o Abel tá segurando ele ali, enquanto isso eu vou fazendo aqui a trepe pra ele, gente. O Rex, eu não acho um bicho difícil de domar, porém quando ele erra, a trepe é uma tristeza, né? Aí você fica ali apanhando pra ele um bom tempo. Olha eu, loqueando aqui, ó. Vou colocar esse aqui, tem um micro-reptor ali, eu espero que ele não me veja, que ele já me derrubou e já me deu dano agora há pouco. Ó, gente, assim, ó, você vai colocar dois. Aqui você vai colocar mais um. Ó, aqui, assim, mais um. E aqui no meio você vai colocar a armadilha de urso. E é só isso, Medusa, é só isso, Medusa, é somente isso. Easy, easy, ó, sua trepe tem que ficar com espacinho, assim, ó. Teve gente me falando que a trepe não funcionou porque não deixou espacinho, deixou grudado e o Rex não coube dentro, gente. Aí não funciona. Vamos lá, Abel, vamos lá. Vem, meu fio, morde a tapejarinha aqui. Ai, Jesus, corre, vem, meu fio. Vem, meu fio. Eu gosto de agrar ele a pé, não sei por que eu tô de tapejara. Deixa eu ver aqui. Vem, 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 vem. Prendeu! E durante esse tempo que ele tá preso é o momento de você fechar a parte de trás da trepe dele pra ele não sair mais, gente. É por isso que serve essa armadilha, pra ele ficar preso por um determinado tempo. E pronto, gente. Eu nem mostrei a localização. Tem muito Rex nessa região, ó. 5, 7, 6, 5. Em torno desse lugar aqui você vai encontrar muito Rex. Tinha até um ali em cima. E, nossa, a gente tá preso aí. É só domar agora, gente. É só domar. Só domar. É muito fácil. A armadilha de urso que a gente usou é muito boa se você estiver domando o bicho sozinho. Você faz o que eu fiz. Você viu que eu nem precisei que o Abel me ajudasse. Eu mesmo fui lá e coloquei a parte de trás. É, pode ser tudo pra solo, né, gente? Por isso que ela é tão usada. É, você pode domar o Rex sozinho. Olha aí, galera, conseguindo. Ele tá um pouco sangrando porque ele apanhou bastante ali pros estegos. Ele apanhou. Ele apanhou pro estego e apanhou muito pro Bronto também que tava ali do lado. Mas esse é o nosso primeiro Rex, gente. Que coisa mais linda. Olha, ele tentando me morder. Vai, meu fio. E ele não dá dano em estrutura de pedra. Então não se preocupa. Pode fazer estrutura de pedra em volta dele, tá? Não arrisca fazer de madeira, tá? Faz de pedra. Um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena. E aqui, ó, gente. A mesma armadilha a gente tira e põe e doma todos os bichos dessa série aí, ó. Aí, ó. Boa. Vambora. Tô atacando aqui tiros de dardo nele, mas pode ser flash também. Não tem problema, gente. Tô usando o meu arco aqui. Meu, o Abel tem um arco que é melhor que o meu rifle aqui. Meu Deus. Nossa, tá apanhando aí. Ele não tá me acertando. Ah, ele acertou o Rex. Ele acertou o bichinho aí, Abel. Olha lá. Vamos ver se ele vai matar, pelo menos. Ai, vem cá, meu filho. Deixa ele vir aqui. O Rex tá matando ele. Vai, meu filho. Morre. Boa. Matou. Show. Mordeu o bicho do Lázaro. Meu Deus. Vai, Rex. Esse é o primeiro de muitos Rex que a gente vai ter aqui no Valgueiro, gente. Fiquei tranquilos que vamos domar muito mais Rex. Se vocês apoiarem, a gente doma até mais Rex aí em vídeo pra vocês. Isso aí. Bora apoiar, galera. Uh. Vamos lá. Ó. Vamos lá, meu filho. E vocês já deixam um nome bonitão pra esse Rex nos comentários, tá, gente? Tá com 15.617 minutos. Ó, que maravilha. Você usa a nossa lupinha aqui, que eu nunca canso de dizer, ó. Olha o topor dele aí. É o roxinho e a vida dele é o vermelho. Olha como que tá o topor dele. Daqui a pouquinho vai cair, ó. E você só olha o topor do bicho quando ele estiver correndo, tá, gente? Não quando ele estiver mordendo. Broa. Broa não. Boa. Broa. Meu Deus. Broa era o pão que eu comia quando era criança. O que que foi isso? Era pra ser, tipo, gol com boa. Bronto. Achei que ia dizer tudo bronto. Mereço. Aí, gente. Ó, broa. Ai, ai, ai. Eu mereço, né? Ai, que bullying com a minha pessoa. Ai, meu Deus. Caiu, gente, o nosso Rex. E o Rex, ele não precisa de narcótico, tá, gente? Que aí, tranquilos. Que ele é um animal bem de boia. Mereço, né, galera? Deixa eu colocar aqui nesse bicho. Eu vou colocar um pouco de estamina de novo, beleza? E eu vou marcar o meu Rex aqui, ó. Clica ali em cima, clica aqui nele e eu consigo saber aonde ele tá de longe. 1,68, Abel. Vai precisar de 8 carnes de ovelha. Vai demorar 16 minutos. Vai erguer com 99,7. Olha aí, ó. Só topzera. Tá ótimo. Tô com um quibble e um 4 quibble. Quibble? Opa! Tem alguém falando quibble. Essa aqui, gente. É muito broa essa aqui, amor. Mereço. Olha o bullying aí. O bullying volta. Tô indo lá pegar carne de ovelha. Tá, beleza. A gente tá pejada, porque eu sou bem louca. Não, eu vou lá, eu vou lá e pego ela já. Deixa eu ver se não tem alguma aqui embaixo. Vai lá. Eu marquei ele ali. E com o quibble é um pouco mais rápido, Abel. Você falou? Ou demora mais? Com o quibble é cerca de 4 minutos, né? 4 minutos mais rápido com o quibble. E ele come a quibble amarelinha, tá, gente? 3,5, na verdade. Tinha um Rex preto aí em cima. Eu vi ele. Não, é um vermelho. Eita, vermelho. Vê o nível. Vê o nível dele. É vermelho, 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 vermelho? Não é vermelho. Ah, é laranja. Isso não é vermelho, não. Nossa, essa base aqui nunca renderiza pra mim, gente. É uma tristeza. Olha a minha vida. Olha aí, parece que tá tudo quebrado, ó. Ela desvia, gente. Essa base aqui é nervosa, minha gente. É a base da galera que joga aí. É linda demais quando ela renderiza. É muito bonita. Olha a ovelha aqui, ó. Olha a ovelha aqui, ó. Do lado do Rex, ó. E 24 aí. Olha aí, olha aí, ó. Ovelha, gente. Eu venho aqui, ó. Coa, tadinha. Morreu. Pronto. Ah, nem precisa. Não vou pegar com a tapejária, porque não é muita carne que a gente vai precisar, não, ó. Já peguei as carnes, gente. Pronto. Tá aqui, ó. No meu inventário aqui as carnes. Eu vou colocar... Nossa, pior que se eu colocar no inventário dela, ela vai comer tudo, essa coisa. Eu vou deixar no meu inventário mesmo até chegar ali. Porque não é tão longe, não. É bem pertinho. Vamos levar ela lá pra ela? Eu não vou matar mais nenhum bicho, não. Mas, ó, tinha ovelha ali embaixo também. Agora que eu vi, ó. Olha aqui o golfinho aqui, ó. Eu sou viciada nesses golfinhos pra pegar polímero. Polímero orgânico do lado da casa, gente. Isso é maravilhoso. Deixa eu comer aqui. É, quando eu encontro também, né? Porque esses bichos aí, como o servidor tem bastante gente jogando, muitas vezes é raridade você encontrar esse bichano ali na praia, gente. Na orla marítima do banqueiro. Nossa senhora. Ali, ó. Vamos lá. Vamos chegando aqui pertinho. Gente, tô muito feliz de ter domado esse bicho. Ter domado ainda não, né? Mas eu creio que não vai acontecer nada, né? Eu acho que ele vai sobreviver a essa. Aí, ó. Chegamos aqui. Beleza. Agora, só colocar a carninha dentro do inventário dele. Ó, já tá comendo, gente. Ó. 13%. Ele vai demorar, então, em torno de 16 minutos pra domar. A eficácia tá 100%, mas vai baixar um pouco mais. É, vai ficar 99.7% de acordo com a Dododex, tá, gente? Que a gente usa aí pra ver quantas comidas ele vai precisar e tal. E agora é só esperar, gente. Quando eu tiver quase domando, eu volto com o vídeo pra vocês verem daí. Aguardando o nosso Rex domar. Ele tá com 91.6%. Ele vai comer mais uma só. E já vai ser domado, gente. Outra coisa, a gente tem que fazer, claro, a sela do Rex. Como que a gente vai andar com o Rex sem sela pra ele, né? A sela do Rex libera no nível 74, tá, gente? Eu já vou aprender ela aqui dando dois cliques. E você faz na mesa de ferreiro. Usando couro, fibra e 50 metal fundido. Eu particularmente acho a sela de Rex muito fácil de fazer por ser um Rex, né, gente? Então agora a gente tem que esperar ele domar pra ir lá na base e fazer uma sela bonitona pra ele. Eu vou tá deixando ele na pokebola, tá, gente? Então ele vai upar bastante nível, creio eu, né? De um dia pro outro. Normalmente os dinos upam muito na pokebola, né? Na nossa Cryopod. Vamos esperar ele comer? Ele tá quase comendo. Come, meu filho. Só mais uma. Ó, a comida dele tá baixando. Domou. Pronto. Meu Deus, eu tô em cima dele. Caramba, galera. Meu Deus, Abel. Ralou-se. Ah, não. Nossa, tava dentro do nariz dele. Tá domado o nosso bichão, gente. Tá aqui o nosso Rex lindão, galera. Olha isso. O resumo dele. Vai lá. O Abel tá usando a Smart Breeding pra saber se o bicho é bom ou não. Diz aí, Abel. Olha, ele veio com 38 de vida, padrão, não é nada de incrível. Ele veio com 40 de estamina, tem gente que gosta de estamina em Rex, então é bastante, né? Deixa eu ver os danos. Ele veio com 36 em dano, que não é muito, né? Não é muito, não. Se fosse 40 até seria um muito bom, né? Ele não veio ruim, mas não é aquele Rex que se espera, né? A gente se espera ali com pelo menos uns 40. E de vida ele veio bom, eu acho, porque ele veio com 9.400 de vida. É, ele veio com 38 pontos. Aí, normalmente... Ele veio muito bom de estamina. A galera que gosta de botar a estamina no Rex... Olha aí, 2.100 de estamina. Ele já veio com 40 pontos em estamina e 44 pontos em peso. Caraca, gente. Dá pra andar com muita armadura nele. É, ele não vai ser o nosso Rex matriz, assim. A gente vai, né, vai ter que procurar uns Rex, assim, melhores. Dá pra puxar a estamina dele pro Rex. É, a gente pode puxar os melhores status dele fazendo filhotes dele. Mas agora vamos pra casa, então, e vamos fazer uma cela pro nosso primeiro Rex, galera. Bora lá. Chegamos aqui na base, gente. Vamos fazer a cela dele aqui, ó, na nossa mesa de ferreira. A gente aprendeu a cela. Então a gente escreve aqui, ó, Rex. Tá faltando fibra pra gente colocar aqui. Eu tô com sede também. Meu Deus, eu me irrito quando meu personagem tá com sede, ó. Aqui, a fibra tá aqui, ó. Peguei um monte de fibra. Vou colocar tudo aqui dentro, ó. Beleza? Eu vou colocar esse aqui também, esse aqui também, aqui, ó. Vamos escrever aqui, Rex. E tá aqui a cela do nosso primeiro Rex, galera. Eu quero um nome bonitão pra ele aí nos comentários. O nome que eu achar mais legal eu coloco nele daí pra vocês, beleza? Ó, tá aqui. Ah, bonito. Top zero. A Bel tá ali, dá-lhe de matar bicho ali que tá... Deixa eu pegar um... É? Ah, não. Você tá visitando a base dos... Ele tá tentando renderizar aquela base até agora. Tá vendo o servidor aqui. Caramba. Ó, vamos colocar o nosso Rex aqui fora e vamos ver como que ele tá. Vamos ver aqui. Vamos abrir o portão. Vou deixar o portão aberto. Eu vi que tinha um alossauro ali. Na verdade, eu vou fechar o portão. Não quero evitar a minha fadiga. Vou colocar a cela aqui nele, gente. E vou colocar só dano no meu Rex. Esse Rex aqui eu vou colocar dano nele, tá, gente? Mas como eu disse pra vocês, os status que importa pra fazer filhote é os status no momento que ele levanta, tá? Então, por isso que é importante nunca deixar perder a eficácia de domesticação. Aqui, ó. Vamos matar, ó. 200 de dano, Bel. Aí, ó. 200 de dano. Aham. Ó. Olha aqui, galera. Ó. Matando alossauro já, ó. Esse é o cara. Cara, a partir de agora a nossa vida vai melhorar. 16 níveis pra ele, galera. Eu vou colocar ele com 10 mil de vida. E o restante eu vou colocar em dano aqui, ó. Já peguei algumas coisinhas do alossauro. Já vamos roubar ele. É, o antigo abuso aqui também, eu sempre passei errado. É, eu vou pular os primeiros pontos do engano. Porque aí você vai atacando e depois põe em vida. É, eu pei dois níveis em vida e o restante eu pei em dano. Olha aqui, galera, ó. Ó, a Bel tá chegando aqui, ó. Ó, topzera o nosso primeiro Rex. Tô muito feliz. Pelo Rex, floridão, brilhão. Top, lindo demais, gente. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que tá rolando série no canal do Abel todo dia às 11 da manhã. E aqui todos os dias ao meio-dia, Valgueiro, pra vocês, beleza? É isso aí, galera. Então é isso aí, gente. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí Tchau.